oi é ninguém só dois em aí ó se passa um pouquinho mais aí desce no limpo aqui ó mas não vou nem arriscar porque aqui é molhado será que tem policia aí para baixo aqui é só nós aqui ó aí ó esse gatinho aí de 18 metros aí ó horrível 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 não é só bandeira não os cara que soltou aí aí ó chegou um pouco atrasado que saiu atrasado de casa mas tá aí ó horrível 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 da hora da hora da hora da hora do balão o carretalho aí ó rapaziada aí ó show vai subir de novo da hora aí ó deu para brincar hoje tá no lugar espetacular ó o carretalho aí o balão aí ó ó